A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Nada, 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 nada do que Deus criou é por acaso. Se nós existimos, se nós estamos aqui nesse mundo, nós somos frutos do amor de Deus. Nós temos um projeto de Deus na nossa vida. A nossa vida não é por acaso. Não é fruto do acaso. Às vezes a gente acha assim, ah, estou aqui porque aconteceu. Não, não aconteceu. Você, nós somos desejados por Deus. E isso é importante que esteja no nosso coração. Deus nos olha antes do nosso desejo de ver Jesus. Antes do nosso desejo, tem o desejo de Deus de nos ver e de estar na nossa presença. E depois então, Jesus fala, Zaqueu, é preciso que hoje, hoje, eu fique na tua casa. Olha, irmãos e irmãs, né? Deus, Ele fala a cada momento para nós isso. Olha, Padre Ramiro, é preciso que hoje, hoje, na tua vida, na tua história, eu entre na tua casa. E olha que interessante, quando Deus entra na nossa vida, acontece a conversão, acontece a mudança. Mas para isso, é preciso ter o desejo sincero de ver Jesus, o desejo sincero, e permitir que Ele entre na nossa casa. Permitir que Ele entre na nossa vida. E, quando Ele entra, acontece a conversão. O evangelista não fala nada do que Jesus falou ou não falou para Zaqueu. Não fala nada. Não falou assim, Jesus falou, você tem que mudar de vida ou não. Mas fala que, a partir do momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aconteceu também a conversão, a mudança de vida. Amados irmãos e irmãs, peçamos que nessa liturgia, nesse 31º domingo do tempo comum, nós tenhamos a coragem. Primeiro, que a gente olhe o nosso desejo de ver Jesus, de contemplar Jesus, de buscar a Deus. Não importa o nosso pecado, importa. Maior do que isso, é o amor de Deus por nós. Vamos tentar reconhecer, olhar na nossa vida e reconhecer quais são as multidões, os empecilhos que nós criamos, que nos impedem de ver Deus, que nos impedem de contemplar Deus. Nós temos que fugir desses empecilhos. Temos que deixar de lado isso na nossa vida. E vamos também cultivar, aprofundar as figueiras que Deus coloca na nossa história para que a gente se aproxime, para que a gente possa ver com mais facilidade Deus passar na nossa vida, Deus passar na nossa história. Certamente, se nós fizermos isso, Jesus vai falar a mesma coisa com Zaqueu. É preciso que hoje eu esteja na tua casa. E entrando na nossa casa, entrando na nossa vida, acontece também a conversão, a transformação. Vamos fazer um breve momento de oração. Se você desejar, feche os teus olhos um instante e peça. A Deus a graça de desejar vê-lo, ver Jesus na tua vida. Peça também a graça que você deixe tudo aquilo que é empecilho, as dificuldades, as barreiras que nós criamos, que o mundo cria e que nos impedem de ver Deus, nos impedem de contemplar Deus. Que nós possamos trabalhar na nossa vida para que a gente cultive uma cultura, uma espiritualidade que busque ver Deus, que se aproxime daquilo que, de fato, é sagrado nas nossas vidas. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização